Nós sempre falamos para os irmãos, nós não nos envolvemos com política, mas nós vivemos nessa terra e nós precisamos então ver o que a palavra de Deus diz, não é a direção que nós damos, mas a direção que a palavra de Deus nos dá sobre tempos assim. A primeira coisa que nós precisamos ver é em que mundo nós estamos vivendo, certo? E qual é a tendência desse mundo? Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com o Senhor. Daí no versículo 2 diz assim, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época estava chegando muitas notícias, muitas coisas estavam perturbando os irmãos. Tinha muita gente falando sobre a volta ao Senhor, mas de maneira não correta. Daí Paulo diz que eles não deviam ser influenciados na sua mente por esse tipo de falar. Por isso que é tão importante nós sempre conferirmos as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esse fundamento é muito importante. Por quê? Porque vivemos numa época em que todo mundo, qualquer um fala o que quiser e põe na internet. E aí as pessoas ouvem, dizem, é ou não é verdade? Fica abalado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre nos voltar à Bíblia para ver se as coisas de fato são assim. Aí ele diz assim, no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que o primeiro venha apostasia e seja rebelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então Paulo diz, o Senhor vai voltar. Mas para o Senhor voltar, algumas coisas têm que acontecer. Primeiramente, aqui fala, sem que primeiro venha apostasia. Apostasia é o desvio. Então, nós podemos saber de uma maneira muito clara que Satanás, o inimigo de Deus, vai tentar nos desviar do ensinamento dos apóstolos do que está registrado na Bíblia. Satanás vai fazer isso. A Bíblia já nos adverte. Se a Bíblia nos adverte, nós temos que estar atentos para que nós não sejamos enganados. Então, é necessário que venha apostasia, que é o desvio. E preste atenção, aqui, apostasia é esse desvio. Você desvia, como no início, é um pouquinho a coisa. Depois, vai se afastando cada vez mais. É assim que o inimigo atua. E também é necessário que seja rebelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se refere ao anticristo. Claro, isso está falando da questão da vinda do Senhor de maneira visível, correto? Aí, precisa ser revelado o homem da iniquidade e tal, mas, nós sabemos que quando o anticristo se manifestar como aquele que é contra Cristo mesmo, vai ser momentos muito ligados ao arrebatamento das primícias, dos considerados primogênitos, dos vencedores. Mas, o que esse desvio e o que essa iniquidade vai fazer? Nós podemos já ver no mundo, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso é algo que nós já percebemos hoje, não é? Hoje, antigamente havia um respeito por Deus, hoje se zomba de Deus, né? Na internet, nas coisas, tem tantas coisas e tantas pessoas que zombam de Deus, falam mal de Deus, falam mal da Bíblia. Hoje, hoje as pessoas se opõem a Deus de maneira bem aberta, desafiam Deus e são aplaudidos. Quem diz, ó, eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo odeia, o mundo persegue e o mundo despreza. Essa é a tendência do mundo, e a coisa vai piorar cada vez mais. Então, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E esse versículo, na sua essência, nos mostra o quê? O que a iniquidade faz com o homem. A iniquidade significa o quê? Significa que tirou os limites, não é? Tirou as fronteiras. O homem já pode fazer o que quiser. Isso é iniquidade. Nós já falamos isso no passado. O que é transgressão? Transgressão é quando tem uma linha, você ultrapassa essa linha. Isso é transgressão. O que é iniquidade? Iniquidade é você tira essa linha. Se você tira a linha, você pode passar dos limites e não sente mais nada, porque você perdeu a referência. Então, o inimigo hoje faz uma coisa, é tirar a nossa referência. Não somente tirar a nossa referência. Aqui ele diz que o homem da iniquidade, o que ele vai fazer e também o que a iniquidade faz conosco. O que o homem da iniquidade vai fazer? Assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que a iniquidade vai fazer? Pensar que nós somos Deus. Nós podemos determinar o que quisermos. Eu é que decido tudo. Eu decido como eu sou. O que é hoje essa questão da identidade de gênero? O que eles estão ensinando? Você nunca deve falar para uma criança se ele é um menino ou uma menina. Por quê? Porque será uma decisão da criança um dia. Não é isso que está se ensinando hoje? Então, é como se fosse Deus. Eu que determino o que eu sou. Você está vendo essa iniquidade como opera? O versículo 5. Não vos recordais e que ainda convosco eu costumava dizer-nos essas coisas. Nós sabemos que hoje, nessa era nossa, que se chama de pós-modernismo, O que acontece? As minorias estão impondo suas posições como se fosse a coisa correta. As minorias querem impor algo para a maioria. Como se a minoria estivesse correta nessas coisas, né, que muitas vezes são absurdos, Que saem até da condição normal do ser humano, E querem considerar isso a coisa mais normal, mais espontânea. As minhas estivessem, Obrigado.